Vem lá, filhado, filhado. Bem, bem, bem jogado, filhado, bem jogado. Vamos lá, pessoal, com a alegria. Olha aqui, filhado está aqui, o se festeiro. Para frente, para frente. Mas já ele está fora. Bem, bem. Posso durar, porque já é terceira que o Fluminense já poderá-se, não é? É preciso perder a perra, é? Acho que é só o superdão. Com calma, Rafa, não vais na conversa. Agora é que é tudo manter a calma, é? Fias agora, é? Estou desilusionado. Falta, pá! Falta, pá! Rija, rija, rija! Tira, tira, rapa, tira, rapa! Vem, tira! Volta, tem que vir aí, pessoal. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É tu, Flávio! É aí, Flávio! É tu, Flávio!